E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mano, o Brian e sejam bem-vindos a mais um, o primeiro vídeo do canal Mega Players E hoje estou aqui com o Mega Player Luan Fala aí Luan, dá um salve pra galera Salve galera, também estou gravando aqui, aí depois no final do vídeo a gente vai só fazer uma colagem e postar o primeiro vídeo E aí vocês poderão ver a minha visão e a visão do Luan Hoje aqui, como vocês podem ver, eu e o Luan já somos meio evoluídos já A gente não começou a gravar quando a gente baixou já Ó, o Luan já tem todos esses Brawlers aqui que eu estou mostrando E eu tenho esses E vamos começar uma partida Luan O Luan é um pouquinho mais evoluído do que eu, mas isso tudo bem, vamos lá para a partida Let's go play Será que a gente vai ficar aí primeiro nessa agora que a gente está gravando? Ô galera, comenta aí o que vocês querem que eu e o Luan tragam muito no canal Ou só o Brawl Stars mesmo, sei lá Que se vocês deixarem bastante like Ah, afinal, se inscrevem no canal, deixem o like Ativem o sininho, né? Também, para ajudar bastante o canal E... Se inscrevam aí, né? Por causa que o YouTube está meio bugado, vocês têm que deixar o like E se inscrever, porque senão O YouTube vai achar que vocês não estão gostando do vídeo E não vão... Não vai te notificar, entendeu? E aí... Vai me ajuda aqui, pô Tô morrendo com o corvo Ai, caramba Mas então, galera A meta desse vídeo... A meta de like desse vídeo é o que, Luan? 50 likes Primeiro vídeo É, é o primeiro, então não vamos deixar muito grande a meta, não Então vai lá Não em pausa o vídeo e já vai deixar o like Porque, ó Vocês não deixaram o like e eu e o Luan perdemos aí, ó Perdemos um troféu, mano Que meta Vocês não deixaram aí o like, pô A gente perdeu Tem que deixar o like, senão a gente perde Então, galera Eu e o Luan vamos pausar o vídeo aqui E vamos voltar quando começar a próxima partida Falou Aí, galera Voltamos com o vídeo É... Começou agora Aqui a partida, né? Ô, Luan, se mexe aí, pô Calma Gente, acho que o Luan bugou aqui Quando ele voltar Ele vai começar a se mexer, né? Pelo visto, ele deu uma bugadinha Agora a máquina dele tá jogando pra ele Voltou? Tá, poxa Já tem um alprimo aqui Já voltou aqui a partida E o Luan, pelo visto, morreu Por causa que, como é a máquina dele A máquina do Luan é ruim, né? Putz, grila Aê, vamos, galera Eu tenho que gravar de novo, mas tudo bem Galera, Luan Eu acabei de nascer aqui Mas tudo bem Eu tenho que gravar de novo, mas tá bom Você já sabe que... Socorro, Luan, sai daí! Eu sou o mega player, Luan e o Brian Eu sou o mega player Brian Gente, não liguem Não liguem porque a gente tá com o nome de carta lendária É por causa que a gente não quer fazer bug nem nada Assim, a gente quer ganhar essas cartas Então a gente vai vir A gente colocou o nome de lendária Então eu acabei de nascer aqui Para a salvação do Luan E aí, Anitta, Anitta, Anitta Caramba! Socorro, viado! Morri! Nossa Senhora! Gente, é sério Por favor, deixa o like aí, mano Se inscreve no canal e tudo mais E socorro, Luan Me ajuda alguém aqui Eu tô com... Sempre em todos os dias E galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Falem aí os outros... Os outros jogos que vocês querem que a gente traga no canal Tipo Free Fire Essas coisas assim Dá, vamos E aí, né? Beleza Ah, batei! Vem, Anitta Vem contra a minha Shelly Que eu ganho! Vai! Aê, galera Voltamos com o vídeo O cara é engraçado Gravando Tá mó bombando, Luan A gente vai ter que gravar tudo de novo, véi O que é isso? Como que faz pra jogar isso aí? Abaixa É só abaixar Simples Escreve o nome Você é burro? Não, não, matei outro Isso aí é melhor Free Fire Não, não é melhor Ah, mano Vou ter que gravar tudo de novo Vim o BR As ideias Vem, só vem Só vem, meu filho Ai, caramba NÃO 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 Socorro Socorro Só vem, Frank Só vem Só vem que a pancada aqui é de graça Toma, toma Só vem com a pancada de graça Tá, vem, meu pato Vem Só vem, Goku Só vem Toma, Goku XZ Só vem A gente tá gravando um vídeo Sai pra lá, Deus é mais Bright Stars Eu morri pra pancada, véi Quase, 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 quase Toma Vim atrás Mateu Vai, Mateu Ganhei nove troféu E subir pela caixa e sete do Nobu Galera Galera Eu e o Luan Vamos deixando o vídeo por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like E se inscrevam no canal Falou Tchau